Aí a galera Partiu e tomou um caldo de cana Partiu e tomou um caldo de cana Tem que cuidar, eu não sei como que tá o assalto aí, bem certinho aí pra baixo Então vamos com um pouco mais de cautela, né galera Tem um estolavanco aí no assalto novo A parte boa que sabemos se não tem blitz da PRF A parte boa que não tem blitz da PRF Pessoal descer e tomar um caldo A parte boa que não tem blitz da PRF Eita, são alavanco A parte boa que não tem blitz da PRF A parte boa que não tem blitz da PRF A parte boa que não tem blitz da PRF Ali tem um desnível também Eita, um carrinho A parte boa que não tem blitz da PRF A parte boa que não tem blitz da PRF Aqui tem blitz da PRF Aqui tem blitz da PRF Tá aí a galera Aí, ó MT-09 XJ6 CBR1000 MT-03 XJ6